Nunca, nunca gravei vídeo com tantas pessoas assim, mano, é, isso aí vai, vai tá no vídeo aí, curiosidade, certo, meu irmão? E aí, seus escritórios da 30 pra 1, suave, moleque, meu nome é Guilherme 13, motherfucker, vai começar aqui o Reação Análise, trazendo o som aí, ó, Lego 1, sou o Zé R. Jorge e Coelho, diretamente da Oclã, você tá ligado, que é o meu time, meu clã, e é daquele jeito, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker, me siga aqui no Instagram, porque eu sou a pessoa mais bonita do Instagram, isso é uma verdade imutável, e é isso, meu irmão, Vinícius, larga logo essa vinheta, que a gente tá aqui na 30 pra 1, dá um salve aí, rapaziada, fala, ó, tamo junto, 1, 2, 3 e vai! E aí, sem mais delongas, vamos que vamos pro som aí, família, que o bicho tá pegando aqui, certo, todo mundo trabalhando, de boa, e vamos lá que vamos, certo? Eu vou deixar alto aqui, para a sincronia, vai ser no meu ouvido, na verdade, vou tentar aqui fazer com o negócio do teclado, 1, 2, 3 e... E vou acompanhar aqui, para poder... Tô gordo demais, mano, tô me sentindo isso aí, o Bernadão, certo, acredito? Chá, é isso. E se você pensava que ia entrar cantando agora nessa faixa, você se fodeu. E se você pensava que seria mais do que uma noite, menina, você se fodeu. Eu tenho muitos planos e não te inclui em nenhum deles, é um deles, se fodeu. Me liga sempre, na hora que quero, depois some, eu tô legal de mina, assim já deu. Você reclamava que eu tava na 15, chapa no Cusmane, com mulheres que eu nem sei o nome. Álcool, festa, weed, e elas me querendo só porque eu tava no microfone. Eu sei como dói fingir ser herói, e o peito corrói a implosão da alma. Você me destrói, você me constrói, se eu olho na tua mão, olha pra sua palma. O rejeitado sempre é desejado em algum lugar, se eu não tô bem, não é contigo que eu devia estar. Enfim do bing pong, minha bola não vai voltar, você lança tesão e o corpo e alma. Descontra ver mim todo o seu ódio, me fazer perder a calma. E no outro dia, quatro da manhã, eu que me ligava, porque melhor que eu não tenho, só comigo tu gostava. Tramando meus planos, corrigindo enganos, e eu me perguntando, por que começamos, porque terminamos, essa noite, sou um dos canais. E aí? Eu não consigo esquecer teu corpo e se tu me quiser, eu vou querer de novo, e sou só com uma ficha pra jogar esse jogo, então não vá nos derrubar. É você se não, eu morro E se você pensava que eu ia entrar cantando agora nessa faixa Você se fodeu Se fodeu E se você pensava que seria mais do que uma noite, mina Você se fodeu Eu tenho muitos planos e não te conheço Nenhum deles, é um deles Me liga sempre na hora que quero E depois eu me trouxe legal de mina, assim já deu E se você pensava, pensava, pensava Se fodeu Se fodeu E se você pensava que seria mais do que uma noite, mina Você se fodeu Dei muitos planos e não te conheço Nenhum deles, é um deles Se fodeu Me liga sempre na hora que quero e depois some, eu tô legal de mina sim Bones back, e elas se quebram no torque Show me that you deserve On my neck, uma chain que cê nunca viu antes Quando eu abro a boca só sai punch, eu acho melhor cê ficar distante Se você pensava que eu ia falar de ouro, então meu mano, você se fudeu Eu tenho vários sonhos e num deles me vir pilotando um raro carro europeu E aí me vem jogando dinheiro pro alto e se pergunta como que isso aconteceu Eu tô culpado pra falar como que eu fiz acontecer enquanto a concorrência se perdeu E eles dizem que jogam, mas não jogam como quem tá aqui nessa track Dizem ser um de nós, mas não vejo esses caras pisando na trap Ligo com ela, ligo os dois, o lucro nós conta depois Tá na cara que eu nasci pra isso, abomino sua rima feijão com arroz Sabe bem, se ela me liga eu falo quem, pode vim E ela vem, mas sabe que eu sempre fui assim Não mudei, nem vou mudar, não tô na intenção de te agradar A única chance de eu fazer algo diferente é ligar pro Bradesco e multiplicar Não quero mais assim, sério cê se fudeu, yeah Agora eu penso em mim, vai arranjar o que é seu, yeah Vou seguir sozinho, suavinho, então para Esquece meu nome e meu telefone, se ele toca eu vou desligar na sua cara, beijo Se você pensava que eu só ia falar com ela nessa faixa, você tava errado Se você pensava que eu não ia falar com ela nessa faixa, tava equivocado Bem pago, no back tô sem trago Mas isso não me pede, no rap sou centrado Trapstar mais raro, agora eu quero din din sink dela, tô cansado Cê sabe qual que é o fim, nós não vai durar Não tô mais afim de ter que aturar Mina sai de mim, vai pra algum lugar Que não seja aqui pra eu não desconcentrar E se você pensava que eu ia entrar cantando agora nessa faixa, você se fudeu E se você pensava que seria mais do que uma noite, mina, você se fudeu Eu tenho muitos planos e não te inclui em nenhum deles, é um deles, se fudeu Me liga sempre na hora que quero, depois soma, eu tô legal de Minas e já não Nossa, truta Que isso, EP3, né mano? Porra, saiu o EP dos caras aí, mano Eita bexiga, mano Essa track foi muito boa, mano A união de três caras, tipo, mano, absurda assim, ó O Soez é muito bom, R. Jorge, pra mim é o melhor, tá ligado? Do grupo dele E o Queller, mano, também é um dos que tá se desempenhando melhor do Entre Linhas, tá ligado? Então são três, mano Três malucos bravos demais, mano, tá ligado? Achei muito foda esse audiovisual aí do Tepires Esse ambiente, eu vi umas fotos antes Quando eles tavam fazendo o clipe e tal, mano Achei já o ambiente muito sinistro, tá ligado? E achei legal a abordagem deles, mano Cada um veio num flow diferente usando o autotune da melhor forma possível pra si, tá ligado? O bagulho é daquele jeito, mano Eu não vou fazer aquela análise boladíssima, família, que eu tô em Fortaleza Eu não sei nem porque eu tô falando com vocês aqui Mas beleza, tá valendo, né? Tamo junto Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Me siga aqui no Instagram Porque você tá ligado E em breve as análises vão voltar aí, certo? Tamo junto daquele jeitão É nóis Tchau Tchau Tchau